Praia litoral sul, norte, tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Tem problema na justiça, nós temos advogado, nós temos médico de trabalho aqui à disposição para vocês, médico oculista, convênio médico para a família toda. Se chegar aqui, não é 30 dias para você ir, chegou aqui já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo o que o trabalhador precisa, que o sindicato da Constituição está à disposição do trabalhador. Ligue 2409-5854, 2409-5854. Conheça a LSTV Magazine, onde você encontrará todos os acessórios de videogames e informática em geral, com uma diversificada linha de produtos como Xbox 360, Playstation 2, receptor de TV digital, caixa de som com entrada USB, som automotivo, home theater e muito mais. E atenção para a promoção, kit de conversor digital, mais antena digital, mais 20 metros de fio, por apenas R$ 199,00. Diga que viu este comercial e ganhe 10% de desconto no pagamento à vista. LSTV Magazine Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. Apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Hoje muita gente interessante, pessoas que conhecem bem a cidade. Vamos debater muita coisa interessante aqui no nosso programa de hoje. Estamos com o convidado, o líder do governo, Samuel Vasconcelos. Na sequência, nós vamos conversar com o comitê de luta pelo transporte, transporte público aqui da cidade, mais ou menos por aí. Vamos pegar o nome direitinho aí. E também hoje, o médico doutor Luciano Cirilo. Vamos falar um pouco dessa questão de médico, falta de médico, qual o pensamento desse médico com relação a essa dificuldade de contratação de médicos aqui na cidade de Guarulhos. No primeiro bloco, agora, nós já vamos conversar com o líder do governo, vereador Samuel Vasconcelos. Boa noite, vereador. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite aos telespectadores. Prazer enorme participar do programa. Olha, Samuel Vasconcelos, vamos já perguntar isso que nós estávamos falando dos bastidores. Primeiro, o mandato é uma pergunta que eu sempre faço para todos, né? A Câmara Municipal é todo aquele glamour que você lutou muito para chegar até lá. Aliás, todos lutaram muito para chegar até esse poder, que é o poder legislativo. Como é que você está enxergando a Câmara agora, já passado o primeiro semestre? Na verdade, a Câmara é muito diferente daquilo que nós imaginamos quando estamos fora. A diversidade de representação, que é boa, mas tem lá as suas dificuldades, que acabam não possibilitando que tudo quanto você pensa, propõe, seja prioridade na casa. Isso, eu acredito, será a minha maior decepção, apesar das conquistas, não é? Bom, e também, como é que você consegue trabalhar? Você que é líder do governo, você tem sobre seu comando, não sei comando, mas coordenação, muitos vereadores. É complicado, cada um de um bairro, cada um com um pensamento diferente, pessoal mais à esquerda, pessoal de centro e pessoal de muita à direita. Como é que você trabalha essas questões? Eu tive a sorte, se é que podemos dizer assim, de já no primeiro mandato ser escolhido para ser líder de governo. A minha experiência no Legislativo vinha da assessoria ao ex-deputado Sebastião Almeida, hoje prefeito, e lidar com a base hoje, 28 vereadores, é realmente difícil, mas eu tenho recebido bom apoio. Nós temos conversado bastante, temos discutido e sempre temos chegado ao consenso. Nem sempre aquilo que nós achamos ser o ideal, mas o que tem sido possível nós temos alcançado. Você que foi também secretário adjunto de assistência social, você acha que o governo está conseguindo trabalhar esse setor com todo o carinho e com toda a necessidade que esse povo de rua precisa nesse momento? Primeiro que hoje a secretária de assistência e desenvolvimento social, a Genilda, ela já trouxe para o governo a experiência do Fundo Social de Solidariedade. Então ela tem implantado programas que acredito estar possibilitando que nós tenhamos uma diminuição das pessoas em situação de rua. Pontuando que o maior problema na cidade de Guarulhos hoje, na questão da assistência social, não é a população em situação de rua. Uma comparação a Campinas, Campinas tem praticamente a mesma população da cidade de Guarulhos e tem cerca de 2 mil pessoas em situação de rua. Guarulhos tem hoje cadastrado, levantamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social e outros métodos de pesquisa de grupos que trabalham na rua, cerca de 180, 190 pessoas em situação de rua. O senhor que trabalha tanto pela cidade, conhece toda a cidade, qual é o grande problema, nesse momento, o maior problema, o mais prioritário da cidade que deve ser enfrentado por seu governo? Hoje, é o que está na rua, a questão do transporte público. A questão do transporte público na cidade tem dado muitos problemas por conta do excesso de carro que nós temos. Um dos compromissos do prefeito Sebastião Almeida durante a campanha foi a questão da mobilidade urbana. Então, acredito que hoje o grande problema, e aí eu falo isso enquanto presidente da Comissão de Trânsito e Transporte da Câmara, o maior desafio que está posto para esse governo hoje é a questão do transporte público. Nós conseguimos avançar na assistência social, na educação, mas no transporte público de qualidade, nós ainda estamos por avançar. A tarifa de ônibus aqui da cidade era R$ 3,20, iria subir para R$ 3,30, não subiu, e depois baixou para R$ 3,00. Por que baixou, na sua opinião? Primeiro, que houve um incentivo do governo federal, e segundo, acho que a pressão popular, as legítimas manifestações, quero parabenizar o pessoal do movimento Passe Livre, que é um movimento antigo, desde a gestão da prefeita Erundina em São Paulo, fizeram muitos movimentos na gestão do prefeito Kassab, e não foi diferente na gestão do prefeito Haddad. Então, essas manifestações levaram os governos a repensarem, em várias cidades, a questão do valor do transporte, que é muito caro. E além de ser caro, a dificuldade também do transporte de qualidade, né, Roberto? Foi assustador ver tanta gente na rua. Eu acho que foi assustador para muita gente, que muita gente já fala em golpe, quando, na minha opinião, vale a sua, lógico, que é uma apenas reivindicações. O senhor acha realmente que existe perigo de golpe? Então, para aqueles que são da área de história, sociologia, eu recomendo, se não fizeram ainda, a leitura dos editoriais de 1964. Marcha da Família com Deus, uma série de movimentações que agitaram o país em 1964, que acabaram por culminar com o golpe. Eu não estou dizendo que nós já estamos na antessala de um golpe, mas que houve um aproveitamento da direita desse país, principalmente com as grandes mídias, houve sim. Nós estamos vendo hoje manifestações delas até infundadas e com todo o apoio da mídia, com paralisação de programas considerados importantes, transmissão de jogos de futebol, para transmitir as manifestações. A manifestação, ela começou com o movimento do passe livre, plenamente legal, tem o meu apoio, mas depois houve um desencadeamento de manifestações. Eu vou dar um exemplo. No último dia 21, nós tivemos fechados no estado de São Paulo, cinco grandes rodovias. Isso não é coincidência. Isso existe uma manipulação da mídia, sim. E há interesse. Quando você observa pessoas gritando em coro, sem partido, sem partidos, eu tenho dito, só conheço um regime do qual abre mão dos partidos, que é a ditadura. E a ditadura nesse país, nós vivemos os problemas hoje por conta do período da ditadura. Existe uma solução para a curto prazo, já que hoje, por exemplo, ainda existem manifestações, pequenas manifestações, mas ainda existem. Qual seria a solução? Seria mais ou menos um encaminhamento que a presidente Dilma está fazendo, de ouvir um pouco para a sociedade, de tentar minimizar. Qual, na sua opinião, seria a solução, por exemplo, para Guarulhos, que está marcada, inclusive, uma manifestação para a próxima sexta-feira, que nós vamos falar daqui a pouquinho com o Eduardo e com o Tiago a respeito dessa manifestação. O que Guarulhos pode fazer? Essa diminuição já é o suficiente da tarifa de R$ 3,20 para R$ 3,00? Não, na verdade, eu chego até a afirmar que a diminuição do valor da tarifa não é o maior problema em Guarulhos. O maior problema em Guarulhos é a qualidade do transporte, é a demora do transporte. Então, acho que existem outras pautas a serem negociadas com o governo. É o desafio. Ser governo é escolher prioridade. Então, eu acredito que o grande desafio para o governo municipal é dobrar o número de ônibus. Nós temos hoje, em Guarulhos, quase mil ônibus rodando, mas pela quantidade de pessoas que cruzam essa cidade ainda é insuficiente. Eu acho que esse é o grande desafio. Agora, a nível nacional, acredito que a presidenta Dilma começou a dar passos para atender, ouvir a voz da rua. Por exemplo, hoje o Senado aprovou que a corrupção seja considerado crime hediondo. Agora vai para a Câmara. Agora, mais que os corruptos, como crime hediondo, eu quero também que os corruptores, porque os corruptores desse país são os mesmos desde 1964, desde que colonizou esse país. Os grandes empresários, os grandes lobistas. Então, não adianta propor crime hediondo a pena para os corruptos. Tem que punir também os corruptores. Os políticos mudam parte deles a cada quatro anos e os corruptores continuam os mesmos. Está nos acompanhando o Raul Campos Nascimento. Ele diz que concorda com o Samuel. Em partes, a direita está se aproveitando mesmo. Parte disso é culpa do próprio PT. Segundo ele, que disponibilizou, despolitizou o país com seu jeitinho de governabilidade. Bom, é a opinião dele. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o mandato do vereador Samuel Vasconcelos. Qual a sua grande alegria na Câmara, Samuel? A grande alegria consiste em um projeto que eu apresentei, porque quando você tem um mandato, um mandato otorgado de forma popular, conquistado com muitas dificuldades, com apoio da militância, você acaba por ter algumas prioridades. Então, Roberto, eu tenho muita alegria, porque durante a campanha eu conheci um casal, um casal de deficientes visuais. Moram na rua Sarutai, ali no Jardim São Paulo, o senhor Miguel e a dona Maria. E eles reclamaram que aprenderam a linguagem apropriada, a linguagem braile. De libra, né? De libra e braile? De braile. É, linguagem braile. Mas sempre que recebiam as contas, ou recebem as contas de água, luz, telefone, eles têm que recorrer a terceiros. E aí nós apresentamos pelo mandato um projeto, que por sinal a Janete vai apresentar em Brasília também, para que todas as concessionárias do município, todas as instituições financeiras, quando solicitadas no prazo de 30 dias, emitam os seus produtos em linguagem braile. Então, esse foi um dos projetos que tem me dado muita alegria. E a outra é ver que a nossa cidade é uma cidade que está avançando, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, mas essa cidade se torna cada dia uma cidade melhor. O fardo de ser líder do governo é muito pesado? Muito pesado. Pesado porque você tem que se comportar dentro do governo, das responsabilidades que pesam sobre você. E muitas vezes o governo, para acertar, tem que ter medidas impopulares. Medidas impopulares, porém necessárias, e você é o porta-voz do governo na Câmara, muitas vezes não é compreendido. É mais fácil ser oposição do que situação? Quer dizer, você deve ter alguns desejos que muitas vezes são travados por você ser líder do governo. É mais gostoso ser oposição ou situação? Isso responde ao questionamento do Raul. Também concordo com ele que nós temos uma parcela de responsabilidade na despolitização do país. Mas é o preço de você chegar ao poder e não ter o poder. Quando você está na oposição, a sua responsabilidade é em apontar os erros. Quando você está no governo, a sua responsabilidade é maior. Você não governa só com o partido ao qual você faz parte. Você tem todo um arco de aliança e não vou entrar no mérito dessas questões, que muitas vezes inviabiliza projetos que você acredita ser prioridade, mas deixa de ser por conta que você depende de uma base que vota sim ou não. Você acredita que o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, é mais eficiente na oposição do que no governo? Não, de jeito nenhum. Eu acho que hoje nós somos do governo tão eficiente como fomos na oposição. São papéis diferenciados. Enquanto governo, nós agimos como governo. Governamos para todos. E governar para todos, repito, é você ter a dificuldade de legislar, executar com medidas impopulares, muitas vezes trabalhando com a redução de dano. Qual é a redução de dano no governo? É que você tem uma proposta que você julga ideal, mas você não consegue atingi-la. E aí você trabalha com o possível. Primeiro mandato, você já sente a necessidade de trabalhar para um segundo mandato? Você sente a necessidade de crescer politicamente? Ou já encontra grandes barreiras pela frente? Essa é uma reflexão que eu penso em fazer a partir do segundo semestre. Mas hoje eu não teria essa resposta de dizer, não, estou empolgado para o segundo mandato. O mandato é muito difícil, principalmente quando você vem dos movimentos populares. Eu sou por formação professor e assistente social. Então meu lugar é na base, meu lugar é com o povo. E o mandato, principalmente enquanto líder de governo, isso acaba te afastando um pouco da base. E você não alcançando aquilo que pretende, que é ser de fato o representante daqueles que te elegeram. Eu ia falar sobre essa questão de você ser uma pessoa ligada às bases e de repente você chegar para ser governo que queira ou não queira você acabar o seu trabalho se jogando um pouco à direita. Hoje o PT é muito mais à direita do que era quando estava na oposição, lá atrás. A necessidade de fazer um, de fazer esse pacto com a sociedade que notadamente é de direita, acaba empurrando o parlamentar longe das suas bases? É, acaba por você não ter o mesmo tempo, a mesma dedicação à base. Agora, eu particularmente, Roberto, eu sou um parlamentar que publico a minha agenda. Minha agenda de manhã, antes de sair de casa, eu publico no Facebook, tenho várias pessoas que acompanham, porque eu não tenho nenhum problema de ser vigiado pela população, de ser criticado, elogiado, observado por aqueles que me elegeram. Eu tenho certeza de uma coisa, o mandato não é meu, o mandato é do partido e eu sou um representante do povo. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de estar governo e estar no partido dos trabalhadores, porque entendo que buscamos fazer o melhor. Bom, conversamos com o vereador líder do governo do PT, Samuel Vasconcelos, A pessoa que tem feito um trabalho reconhecidamente muito bom, não sou eu que estou dizendo, mas muita gente diz isso daí. E eu quero deixar esses dois minutos finais para ele também fazer suas considerações aí para os seus eleitores, para o pessoal que está nos acompanhando, para o pessoal que está lutando pelo transporte, que está na rua se manifestando e também para os eleitores dele. Então, fica aqui a minha observação, que pode servir como conselho, que a população participe da vida parlamentar da sua cidade. Essas manifestações que nós estamos vendo hoje, talvez fosse desnecessária, se a população participasse da vida da Câmara, participasse, acompanhasse os mandatos. Então, fica aqui. Se você quer que você tenha representantes à altura, cobre dos seus representantes. Veja que projetos eles estão apresentando, a quem ele está a serviço. Eu acho que é isso. Eu estou à disposição, adoro trabalhar pela minha cidade e o meu mandato só será um bom mandato se a população me acompanhar no dia a dia daquilo que estou fazendo pela cidade. Se tiver sugestão, existem as comissões na Câmara, façam sugestões, proponham para que o vereador, de fato, possa apresentar aquilo que a cidade precisa. Muito obrigado, Samuel Alvarez Concelos. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos conversar com o pessoal do transporte público aqui da cidade de Guarulhos. É um minutinho só. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos comunica Ao contratar serviços técnicos, exija sempre a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Ela é a sua garantia dos serviços prestados, quer seja por técnicos, tecnólogos ou engenheiros. A ART funciona como registro de contrato, escrito ou verbal, entre o profissional e o seu cliente. A ART só pode ser preenchida por profissionais legalmente habilitados junto ao sistema CREA São Paulo, impedindo, assim, que a sociedade seja enganada por falsos profissionais. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos pelo telefone 2456-4000 ou através do e-mail aceag.rual.com.br Feliz-se ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Eu sou o Edmilson Girão, convidado a todos vocês, as instituições do Sindicato Trabalhador da Constituição Civil. A gente tem bastante benefício. Nós temos escola de férias praticamente no Brasil todo, todas as praias, litoral, sul, norte. Tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Tem problema na justiça, nós temos advogado, nós temos médico de trabalho aqui à disposição para vocês. Médico-oculista, convênio médico para a família toda. Se chegar aqui, não é 30 dias para você ir. Chegou aqui, já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo o que o trabalhador precisa, que o Sindicato da Constituição está à disposição do trabalhador. Ligue 2409-5854. 2409-5854. As casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? Programa Tribuna Livre, diretamente nos estúdios da TV Cantareira. Ó, agradecer o pessoal. Aí tem muita gente que assiste, mas muitas vezes nem assiste. Ó, prefeito, um abraço para o senhor, sei que o senhor está nos assistindo. Um abraço, obrigado pela audiência. E também o Raul, Raul Campos Nascimento, já falei, que está nos acompanhando. Ele agradeceu pela lei. Tu quer isso? O pessoal que manda perguntas, questões, é com nós mesmos. E também o Gilberto Ramiro, também está nos acompanhando. A Regina Selimartes, a Silvana Matos, o Sujimura. Ó, Sujimura, um abraço para você. E aqui ao meu lado, estamos recebendo dois representantes, olha, desse movimento, que eu acho que ficou maior do que eles imaginavam. Isso porque eu acompanhei esse movimento de Guarujo já há um bom tempo. Conheço, inclusive, um dos nossos convidados. Eu conheço, com certeza, há muito tempo. Vamos conversar com o Eduardo e com o Tiago, do movimento. Qual o nome do primeiro? Boa noite. Boa noite, Gilberto. Boa noite. Comitê de Luta pelo Transporte Público. A gente, eles usam comitê, comitê, a gente, antes de 2005, fazemos parte do MPL, participamos da fundação do movimento Passe Livre em Porto Alegre, durante o Fórum Social Mundial. Já havia tido algumas lutas na cidade, em todo o país, sobre o transporte, sobre o passe livre, sobre a tarifa zero. Mas só em 2009 a gente faz o Comitê de Luta pelo Transporte Público na cidade de Guarujos. Para caber várias organizações, vários pensamentos políticos dentro disso, diversas áreas de moradia, para debater sobre o transporte. Tiago, esse movimento não cresceu demais? Quer dizer, foi assustador mesmo e de uma forma muito rápida, já que eu vi em Guarujos várias tentativas de movimento e a população não aderia. De repente, não foi assustador? Então, isso que é importante observar, que já existia algo sendo construído pelo MPL e a luta por transporte público é uma luta que há muitas décadas se tem. E, nesse momento, o MPL está de extremidade de parabéns, porque ele conseguiu canalizar toda a revolta social em torno, primeiramente, do aumento de 20 centavos e, com isso, a população acabou saindo às ruas e se manifestando por diversas questões. Mas, sem dúvida, a questão do transporte público, a gente conversava que, em 2010, nós estivemos com o Lúcio Gregori, que é o idealizador do tarifa zero, e ele afirmava que o grande estopim no Brasil é o transporte público, porque a realidade de Guarulhos é a mesma realidade porque em diversas cidades, tarifas caras, ônibus lotados, pontos precários, falta de linhas. Então, ele sempre afirmava que, quando as lutas nacionalmente conseguissem se unificar, existiria a possibilidade de grandes manifestações. E o MPL mostrou que o povo não está dormindo, ele já está se movimentando há muito tempo e agora de forma massiva. Eduardo, me distinguei esse monte de reivindicações que o povo agora está pedindo, ele fala fora Feliciano, PEC 37, esse monte de... parece que o povo quer falar. Isso não acaba atrapalhando o movimento ou não? Isso é bem-vindo? Não, acho que é importante realmente o povo estar falando, estar mostrando que está muito acordado, né? A gente nunca dormiu, pode ser que alguns estejam dormindo, mas a gente acordado e trabalhando muito, né? E essa revolta do povo vem mesmo que, por eu entender que o PT já não suple mais as demandas do povo, né? Que o PT deixou o povo na mão, que o PT escolheu uma outra classe para defender, né? Que são a classe dos ricos poderosos. A gente dá para a gente ver isso claramente na relação do transporte. A gente vem ver os grandes lucros das empresas de ônibus. Pegar aí, acho que 2010, acho que foi a última planilha que eu tive da receita líquida de uma das empresas Guarulhos, era de 90 milhões. Isso em 2010. Isso não tinha nem ainda tido a implementação do bilhete único ainda na cidade, que a gente sabe que o bilhete único foi só para dobrar os lucros das empresas. Então o povo está cada vez mais revoltado, desde que ele está abrindo mão mesmo do... O PT não está conseguindo mais controlar os movimentos sociais, o PT não está conseguindo mais controlar a revolta do povo, né? O participativo, o orçamento participativo que faz, que junta o povo para participar, não está mais controlando o povo nessas migalhas que eles realizam, né? E o povo está querendo sair para a rua para brigar em tudo. Então acho que cabe tudo. Para ter acesso pleno à saúde, é necessário que exista um transporte público de qualidade com tarifa zero. Para ter a educação de qualidade, para ter acesso pleno à educação, não é necessário que as pessoas tenham acesso ao transporte de qualidade e que a tarifa seja zero. Então tudo está ligado a essa bandeira do transporte. É importante que as pessoas saiam para gritar das suas demandas. Mas Eduardo, me diz o seguinte, no que você se baseia para dizer que é possível fazer uma tarifa zero? Você mesmo disse que não teve acesso a planilhas. Baseado em que você pode dizer, afirmar, é possível sim ter uma tarifa zero? É reverter a lógica, né? Se a lógica for dos lucros, não vai ser impossível uma tarifa zero. Agora, se a lógica for beneficiar a população, garantir que a população tenha acesso à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, que tenha acesso à cidade dela, sim, é possível. Para a gente pegar uma ideia, a última audiência pública que nós realizamos na Câmara Municipal, o representante da Guarupaz, que é das empresas de ônibus, ele apresentou a planilha para nós, eles apresentaram com um dos índices que eles usam para fazer o cálculo da tarifa, é o IPK, índice de pessoa por quilômetro, que eles falam que é 1,2 pessoas por quilômetro. Se a gente pegar uma linha de ônibus em Guarulhos com 10 quilômetros, tem 12 pessoas. Qualquer usuário do transporte coletivo na cidade de Guarulhos sabe que isso não é verdade. Sabe que o número de pessoas é muito maior do que existe. Então tem que inverter a lógica. Quanto à lógica, eu falo lógica de lucro, não vai ter realmente tarifa zero. Agora tem que taxar as grandes empresas, taxar quem se beneficia com o transporte das pessoas. Então quem se beneficia com a locomoção das pessoas. Então os bancos, as grandes empresas da cidade, ao invés do que o prefeito está querendo fazer, de isenção de imposto para a empresa, é de taxar essas grandes empresas. Isso sim, quem ganha com a locomoção das pessoas, que pague pela locomoção das pessoas, dos trabalhadores. O programa tarifa zero é bem claro. O Lúcio Gregório, quando ele idealizou isso lá na década de... Quem é o Lúcio Gregório? Ah, o Lúcio Gregório é um pessoal que não conhece. Verdade, muito importante explicar. O Lúcio Gregório foi secretário de transportes do governo da Luiz Erundina, de 1989 a 1993. E ele criou o que se chama o Projeto Tarifa Zero. O Tarifa Zero nada mais é do que o pagamento do transporte coletivo, não através de uma tarifa, e sim através de um imposto, de uma taxa. Então você pagaria o transporte da mesma forma que você paga a saúde pública, a educação pública, a luz pública, o asfalto. Todos os serviços públicos são pagos através da arrecadação de impostos. E como o Lúcio Gregório sempre afirma, muitas cidades no Brasil já existem condições de receita para que se bancar esse projeto. Mas caso não tenha, existe a possibilidade do que ele chama o aumento progressivo do IPTU. E como se daria esse aumento progressivo? Se daria através da taxação das grandes propriedades das grandes empresas. Ele é bem didático quando ele diz que quem pagaria isso? Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e quem não tem nada não paga. Então isso bancaria o transporte público, a tarifa zero. Por isso que ele sempre afirma, é uma realidade, é algo que não mudaria a lógica do sistema capitalista, mas que construiria uma cidade mais humana. É o que ele chama o direito à cidade. O direito de morar no Pimentas e poder ir na biblioteca sem precisar pagar. Se a biblioteca é pública, por que eu tenho que pagar para ir para a biblioteca pública? Se o hospital no centro Estela Maris é de graça, por que eu tenho que vir do Pimentas e pagar para ir para o hospital público? Então é garantir esse direito às pessoas a se locomoverem, o direito de ir e vir, o direito à mobilidade urbana. Bom, eu quero perguntar o seguinte. Tem muita discussão, eu vejo muita gente discutindo, inclusive nas redes sociais, dizendo que a direita tomou conta do movimento. Outros falam que o Partido dos Trabalhadores tomou conta dos movimentos, o PSTU, os partidos. Mas o seguinte, aconteceu realmente isso? Ou o movimento ficou tão grande que cada um está pegando uma fatia disso, Eduardo? Existe uma tentativa de oportunismo, né? Vai existir sempre essa tentativa de oportunismo. Realmente, essa tentativa da direita, e aqui na cidade, houve na semana passada, mas, felizmente, foi invertido pelo comitê, pela militância política que debate o transporte coletivo há algum tempo na cidade, de reverter essa tentativa de golpe aqui em Guarulhos. Em São Paulo também houve essa tentativa. o movimento Passe Livre lá de São Paulo já mudou a sua forma de ação. Acho que muita gente deve estar se perguntando, que acha que não está tendo manifestação em São Paulo. Está tendo sim, só que ela está sendo organizada nas periferias de São Paulo. Quem quiser ir pesquisar, entrar na página do movimento Passe Livre, do MPL, para buscar... Qual que é a página? Acho que é MPL.org. MPL, pô, coloca lá no Google ou você acaba achando. Vai procurar e vai verificar que eles estão fazendo, sim, manifestações nas periferias. Justamente porque essa direita, essa ala conservadora, que até quer segurar e se aproveitar do movimento, eles não entram na periferia. Eles não vão discutir com o trabalhador que está lá, com o povo pobre, que está sofrendo ameaça de despejo, que está sofrendo do dia com a perseguição da polícia. Então, o movimento Passe Livre, junto com outros movimentos sociais, estão na periferia de São Paulo, fazendo as manifestações. Bom, agora no meio da entrevista, já vamos falar sobre... e depois no final a gente repete, né? Sexta-feira agora, o que vai acontecer na Praça Getúlio Vargas? Tiago ou Eduardo? Pode ir? Então, acho que a gente começa a se juntar, né? Começa a concentração a partir das 16 horas, né? A ideia é que nessa concentração a gente já começa a estar passando para as pessoas que forem se concentrando, o qual será o trajeto, né? Qual que é a proposta política, como que nós temos que nos comportar durante essa manifestação. Não é uma forma de controlar ninguém, porque nós não queremos controlar a revolta do povo de forma alguma, né? O povo que tem que saber como que vai lidar com a sua revolta, né? A gente tem que organizar essa revolta para conseguir a vitória, junto, pressionando os responsáveis para dar o passe livre, para construir a tarifa zero aqui na cidade, né? E vamos sair em manifestação. Acho que o trajeto... Sexta-feira, sexta-feira agora, a partir das 16 horas, na Praça Getúlio Vargas. A Praça Getúlio Vargas que fica ali entre a Avenida Tiradentes, João Gonçalves e Capitão Gabriel, é isso? Isso. É frente à Câmara Municipal, né? É um grande prédio de vidro, acho que é muito conhecido na cidade, né? E ali, aí o trajeto ainda, ele está sendo elaborado para que, sim, a gente chame a atenção. Vamos fazer diferente do que fizemos na sexta-feira, né? Não vamos mais para Dutra, não vamos mais para o aeroporto dessa vez. Acho que tem que ficar claro isso. Um jornal hoje aqui da cidade, ele diz que infiltrados, baderneiros, se infiltraram no movimento de sexta-feira para... chamando para Dutra, né? Acho que ficou claro para a população de Guarulhos que tinham dois movimentos ali dentro. Um foi para a rodovia Presidente Dutra, né? E o outro foi para a Prefeitura para fazer uma disputa eleitoral. E para nós não interessa a disputa eleitoral. Nós queremos uma disputa política, de direitos para o povo. É isso que nós queremos. Disputa eleitoral não nos interessa. E aí, ficou bem claro, acho que, Samuel, para isso, que tinha um grupo pequeno que foi até a Prefeitura, né? Que é, para nós entendermos, um grupo de oportunistas, né? E nós fomos para a rodovia Presidente Dutra, chamando as pessoas. Já que muitas que estavam ali na manifestação nos reconheciam de outras manifestações, das audiências públicas realizadas, dos debates que nós realizamos na cidade de Guarulhos. O Samuel Vasconcelos, no bloco anterior, você deve ter acompanhado, ele disse que o fechamento de algumas rodovias não foi por acaso. Não. E teria sido coordenado, quando nós estamos falando de um negócio de golpe. Eu sinto que vocês foram coordenados. Só uma coisa aqui, por... Eu queria responder isso, Jair. Eu vou deixar claro, mas isso foi coordenado mesmo. Os movimentos sociais são coordenados nacionalmente. Mas com relação a dar um golpe? Não, um golpe não, não existiu isso. A ideia era realmente chocar o país e chamar a atenção mesmo para as pautas que estão sendo levantadas. Então, o movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, o movimento Passe Livre, né? E o Comitê de Luta pelo Transporte Público, nós sabíamos sim que ia ter essas atividades e que teríamos que estar nas rodovias para chamar a atenção. Tanto que os jornais, em todo o país, a notícia é movimentos, manifestações param as principais rodovias. Então, era assim, foi uma questão coordenada, mas política. Nada de golpe do jeito que a direita está querendo fazer, os oportunistas querem fazer. Nós temos que trabalhar para evitar realmente essas pessoas, tanto do PT quanto do PSDB, ou de uma direita mais conservadora que se organiza de outras formas. Então, é um ponto que é importante, que a gente acreditava que naquele momento aí da prefeitura significaria mais um interesse do PSDB, porque a gente é bem claro nesse sentido que tanto o PT quanto o PSDB, ele representa essa política no transporte público e para a prefeitura representaria só esse significado de oposição política ao governo do PT. E a gente não defende impeachment, a gente não defende golpe, a gente acredita que é necessário mobilizar a sociedade, os trabalhadores, o povo e causar um impacto nacional. E essa ação coordenada de parar as rodovias é uma forma de você impedir a circulação das mercadorias, você causar um impacto, seja nacional ou internacionalmente, como o caso do aeroporto, e criar um contraponto de que não estamos junto com o PSDB, não apoiamos o partido dos trabalhadores e acreditamos que quem é protagonista dessa história é o povo. Por isso que o MPL, e nós acreditamos que somos partes desse movimento por passe livre no Brasil, Brasil, se organiza de forma horizontal, sem líderes, na qual a grande questão é não fazer, não representar as pessoas, mas fazer com que as pessoas se façam representar nas ruas, nas audiências, na participação popular, então é vir para a rua não só para manifestação, mas vir para a luta realmente, a gente acredita que é mostrar para as pessoas que é preciso lutar, não só um dia, mas todos os dias. Eu sinto que, até por serem todos de esquerda, mais socialistas, vocês são muito mais ligados ao partido dos trabalhadores. Ainda existe esse vínculo? Eu acho que eu estava pensando aqui, porque é muito importante até ressaltar, porque eu sou professor de história e sou historiador também, e eu estudo a luta por transporte público na cidade de Guarulhos na década de 1970 e 1980, e a gente vai ver que o principal protagonista da luta naquela época era o Eloy Pietá, e contraditoriamente o Eloy Pietá ele tirou a tarifa de R$1,40 e levou até quase R$3,00, foi R$2,65, então mostra que o PT, é o que o Plínio fala, o PT, não foi a gente que saiu do PT, as pessoas, não foram as pessoas que saíram do PT, porque eu não fiz parte do PT, não foram as pessoas que saíram do PT, o PT que saiu das pessoas que acreditavam na luta, no movimento social. Olha, eu tenho uma péssima notícia para vocês, o tempo acabou, você viu como vai rápido? Vai rápido. Meu, mas eu me comprometo a convidar vocês mais algumas vezes para vir discutir essa questão do transporte aqui, porque é um pensamento diferente, eles não são nem ligados ao PT e nem ao PSDB, eu quero, eu não sei se vocês sentiram, ficou um negócio muito legal, não ficou aquela coisa de acusação, olha, é isso, é aquilo, eu achei muito bacana conversar com o Eduardo, o Eduardo que eu conheci já há muito tempo pelas lutas, e conhecer agora o historiador, o Tiago. Bom, quero agradecer o Raul, o Fábio Valentim que está nos acompanhando, o Everton, da GCM, ele está aqui acompanhando também o nosso trabalho aqui. Eduardo, obrigado por você ter vindo, obrigado por você ter entendido o espírito do nosso programa. A gente que agradece para o espaço que dá para trazer essa proposta, nós temos que se aprofundar muito mais nessa discussão do transporte, estamos à disposição aí para o que você faz. Tiago, obrigado por você ter vindo, obrigado pelas explicações e eu quero convidá-los outras vezes aqui para se discutir, inclusive o Sidney Cerveja, meu amigo, está ali, ele não pode entrar porque é um monte de gente, um cara muito bacana, ele que faz algum trabalho muito legal sobre a marcha da maconha, vamos trazer ele de qualquer jeito também para falar sobre essas polêmicas, eu gosto muito disso. Gente, muito obrigado, mais uma vez, sexta-feira a partir das 16 horas, Praça Getúlio Vargas, vá lá, vá ver o que esse pessoal tem para dizer para você, guarulhense. Obrigado, pessoal. Obrigado a você, obrigado. Vamos para um rápido intervalo, na volta aqui, Dr. Luciano Cirilo, falando sobre questão de médico, olha, vai ser um negócio muito interessante, não perca. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos comunica, ao contratar serviços técnicos, exija sempre a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Ela é a sua garantia dos serviços prestados, quer seja por técnicos, tecnólogos ou engenheiros. A ART funciona como registro de contrato, escrito ou verbal, entre o profissional e o seu cliente. A ART só pode ser preenchida por profissionais legalmente habilitados junto ao sistema CREA-SP, impedindo assim que a sociedade seja enganada por falsos profissionais. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos pelo telefone 2456-4000 ou através do e-mail www.aceag.au.com.br Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que sem. Disque 100! Disque 100! Disque 100! Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Feliz-se ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Eu sou Edmilson Girão, convido a todos vocês, as instituições do Sindicato Trabalhador da Constituição Civil. A gente tem bastante benefício. Nós temos escola de férias praticamente no Brasil todo, todas as praias do litoral, sul, norte. Tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Tem problema na justiça, nós temos advogado. Nós temos médico de trabalho aqui à disposição para vocês. Médico-oculista, convênio médico para a família toda. Se chegar aqui, não é 30 dias para você ir. Chego aqui, já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo o que o trabalhador precisa, o Sindicato da Constituição está à disposição do trabalhador. As casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? Os estúdios da TV Cantareira. Hoje é um programa muito legal. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Edivar Lizardo. O Edivar, o pai do Everton. Olha, está nos assistindo aí. Muito obrigado pela audiência. Um abraço para a Beth também, hein? Todo mundo ligadinho no nosso programa. E agora nós vamos conversar com... Olha, um cara que eu tenho um grande orgulho de dizer que é meu amigo. O médico aqui da cidade de Guarulhos, o doutor Luciano Cirilo. Boa noite, doutor. Boa noite, Samuel. Como vai? Obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar com você. E tentar esclarecer algumas dúvidas aí que estão ainda na cabeça das pessoas em relação a esse processo que está vindo aí das propostas de trazer médicos do estrangeiro para o Brasil, né? Olha, então logo na primeira pergunta, vamos fazer o seguinte. Para quem não conhece, quem é o doutor Cirilo? Eu sou médico, a minha formação é médico, eu sou ginecologista, né? Obstetra. Mas eu também sou administrador, administrador especialista em saúde. E eu faço hoje, faço parte da Associação Polis Medicina do Estado de São Paulo, fazendo parte do Conselho Fiscal lá da associação. E, então, a gente está muito inserido nesse contexto das reivindicações médicas, não só em relação a todas essas novas propostas de trazer médicos do estrangeiro, como também nós estamos lutando muito para que seja regulamentada a medicina. Porque, por incrível que pareça, a medicina não tem uma lei que a regulamente. É, não foi alguma coisa que parece que foi votada há pouco tempo, a questão do ato médico? Isso. A lei do ato médico é exatamente a lei que vai regulamentar a medicina no seu contexto, né? O que é... o ato médico seria aquilo que só o médico pode fazer. E isso tem uma série de pessoas que têm uma entendimento até equivocado, que nós vamos fazer com que outras categorias não exerçam mais a sua função de uma forma que só o médico vai poder fazer. E não é bem isso que acontece. Não é isso, não. Mas existe lei que regulamenta a enfermagem, existe lei que regulamenta os dentistas, a odontologia, existe lei da farmácia e medicina não tem lei. O médico não tem uma lei que regulamenta a medicina. É incrível. Que é a tal da lei do ato médico. Olha, existe uma grande discussão, já conversamos inclusive hoje aqui com o Samuel, a questão da falta de médico. A Prefeitura de Guarulhos aumenta o salário e não aparece médico. Antes de te perguntar se você é a favor ou contra a vida de médicos estrangeiros, falta médico na cidade de Guarulhos? Então, esse é um grande problema que a gente estava até conversando fora do ar aqui com o Samuel e em outras conversas que a gente tem uma amizade legal e a gente tem trocado algumas ideias. O médico, não é que faltam médicos, mas faltam incentivos para que o médico venha trabalhar não só em Guarulhos, mas em qualquer região. Às vezes a pessoa pensa, não, mas a gente vai aumentar o salário desse médico, que esse médico se ganhar muito, ele vai vir aqui e vai ficar. É uma ilusão. Isso não é assim que funciona. Eu costumo dar uma aulinha... Eu achei muito legal. Preste atenção no que ele vai falar. Em cinco questões que ele vai dizer agora. Eu sempre dou uma aulinha em relação a esse processo que vale não só para o médico, vale para qualquer categoria. Quando você vai procurar um emprego, você não avalia só o salário. Ah, ali tem um emprego que me paga o dobro do que eu ganho. Se você vai lá, eventualmente você dá com os burros na água. Por quê? Porque para avaliar uma nova proposta de emprego, você tem que avaliar primeiro. Primeira coisa, ambiente de trabalho. Se o ambiente de trabalho é legal. Se o lugar que você vai ficar lá é um lugar que você tenha pessoas que são legais, o lugar é aconchegante, ou é do seu gosto e tudo mais. Então, a primeira coisa é ambiente de trabalho. Para o médico, vamos dizer, vai trabalhar num posto de saúde, num hospital, mas que seja um lugar que seja legal. Então, o médico avalia isso. Segunda coisa que qualquer um tem que avaliar, não é só o médico, é a condição de trabalho. Então, não adianta você pegar um médico e colocar ele para trabalhar num lugar que não tem nada. Não tem ambulatório, não tem maca, não tem estetoscópio, não tem o aparelho de pressão. Então, você tem que dar condição para essa pessoa trabalhar. Quando eu falo específicamente no médico, mas pode ser para o engenheiro. Vamos dizer, o engenheiro vai trabalhar em um lugar que não tem computador. Como é que ele vai se virar? Não tem máquina de calcular. Então, a segunda coisa que você avalia quando você vai trocar de emprego é condição de trabalho. Então, primeiro, ambiente. Segundo, condição. Terceira coisa que você avalia é retaguarda. Se você tiver uma dificuldade, se você vai ter retaguarda dentro do que você está necessitando naquele momento. Para o médico, se for um posto de saúde, ele vai ter que ter um pronto-socorro de retaguarda. Se ele está trabalhando no pronto-socorro, se ele vai ter um hospital de retaguarda. Se ele está trabalhando no hospital, se ele vai ter uma UTI de retaguarda. Então, todas essas três primeiras coisas que a gente vê são avaliadas. E a quarta coisa, olha, a primeira foi ambiente. Segundo, condição. Terceiro, retaguarda. Quarta coisa que você avalia quando você vai mudar de emprego é se você vai ter condições de crescer dentro da empresa. Se tiver um plano de carreira, ou você vai entrar no posto de saúde e vai ficar 200 anos lá no posto de saúde. Ninguém quer isso. Qualquer lugar que você vai trabalhar na vida, você quer crescer. Você quer passar. Tem um plano de carreira em que você vai ter hoje um médico, amanhã você pode ser um supervisor, amanhã um coordenador e assim vai. Então, quarta coisa é ter a possibilidade de crescer. Aí, a quinta coisa é o salário. Você viu que ficou interessante? Isso é... pouca gente tinha parado para pensar isso daí, né? Mas me diz o seguinte, o senhor é contra a vinda de médicos estrangeiros, cubanos, bolivianos, europeus? Ou será que é só um preconceito? Se vier médicos americanos, o senhor é a favor? Se vier médicos europeus, o senhor é a favor? Latinoamericanos, o senhor é a favor? Não somos contra vir nenhum médico estrangeiro. Pode vir qualquer um. Não há problema. Médico estrangeiro pode vir de Cuba, da Bolívia, de Portugal, da Espanha. Não. Ninguém é contra que venha. O que nós queremos é que esses médicos sejam avaliados, que existe um exame que se chama revalida. Esse exame tem que ser feito pelo médico. E se ele demonstrar que sabe falar português? Porque ele não vai chegar aqui um americano falando inglês querendo atender o pessoal lá do interior. Fica impossível. Então ele tem que saber falar português, se comunicar em relação às várias formas de você falar. Mesmo no Brasil existe o que você fala em São Paulo nem sempre é subentendido da mesma forma em Goiás, em Mato Grosso. Mas tem que saber isso e ver se essa formação médica que ele teve no estrangeiro é condizente com aquilo que a gente tem aqui no Brasil. Então não somos contrários que venha... Não, não é isso. O que nós somos contrários é que ele venha sem fazer o exame de qualificação para ver se ele tem capacidade para atender o povo brasileiro. Aí a gente nos remete à pergunta seguinte, né? O curso de medicina é muito caro. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer esse curso devido... Você tem que ter dedicação total. Você não pode trabalhar. Filho de pobre realmente vai ter muita dificuldade. Estava conversando com o vereador Samuel e disse que filho de pobre só se for por acidente que chega lá. Como fazer, doutor Luciano, como fazer para tentar democratizar um pouco mais esse curso? Ou seja, não só esse curso, mas os cursos mais caros. Como fazer para democratizar esse curso? Bom, se houve um acidente, eu sou um acidentado. Eu sofri um acidente na vida. Minha mãe foi funcionária pública da prefeitura durante toda a sua vida e meu pai também era funcionário público do Estado. Então, a gente não tinha posses limitadas assim. Agora, o que você tem que fazer? Existem as faculdades ditas públicas, né? Que você não tem que pagar mensalidade. Porém, existe e sempre existiu, ainda existe, acho que até esqueci o nome atualmente, são as formas de você financiar o seu estudo, né? Até hoje existe isso. Então, a possibilidade de entrar dentro de uma faculdade de medicina é um curso que é muito concorrido, a gente sabe disso, mas a forma de você... Você passando, não é porque você não tem dinheiro que você não vai cursar. Geralmente, você consegue esses financiamentos, bolsas e tudo mais que você vai conseguir fazer o seu curso de medicina no Brasil sem precisar recorrer aí ao exterior, como tem muitas pessoas que estão indo na Bolívia, porque o curso lá é mais barato e tudo mais. Porém, eu acho que a gente não há uma necessidade ainda, premente, de crescimento do número de faculdades de medicina no Brasil. Se formam quase 11 mil médicos, se eu não me engano, por ano no Brasil. E isso vai aumentando gradativamente todo ano, né? Porque acho que forma mais do que morre o médico. Então, a gente acha que vai crescendo esse índice dentro do Brasil. E esses médicos, eles só não estão indo para os lugares que o governo federal diz que está faltando médico. Não é porque o médico não quer ir, é pela total falta de condição de trabalho que existe, que não existe nesses locais. Você não tem condição de ir no local. Hoje a gente dá um exemplo, acho que eu não sei se vocês já ouviram. É a mesma coisa que você querer matar a fome de uma região contratando cozinheiros. Você chega, contrata o cozinheiro e joga lá naquela região. Só que na região não tem fogão, não tem panela, não tem arroz, não tem feijão, não tem comida. Mas tem o cozinheiro. Quer dizer, está faltando a infraestrutura para esse médico. Está faltando o médico, está faltando a UBS, está faltando o hospital, está faltando o ponto de socorro. Somente o médico não resolve o problema. Você vê, acho que vocês, não sei se já tiveram a oportunidade de ver o desabafo de uma médica no Rio de Janeiro, num pronto-socorro, que ela estava sozinha, não tinha medicação, não tinha nada, centenas de pessoas para ser atendidas e eu não pude fazer nada. E ela falou, chegou uma hora que as câmeras foram lá, de uma emissora, foram retratar o que estava acontecendo e ela fez um desabafo. Ela falou, olha, eu não tenho condição de atender aqui, já que sou só eu e não tem medicamento, não tem gás, não tem nada. Então, isso não pode acontecer. Se derem uma infraestrutura para qualquer... Até me assusta, Samuel, você pensar que vai vir gente do exterior para ir para um local desse sem a menor estrutura. Quem se dispuser a ir trabalhar num lugar que não tem condição, eu fico em dúvida até da formação dessa pessoa. Eu não sei o que ele está vindo fazer aqui. Porque ele sozinho, médico, a gente sabe, a gente costuma brincar... É muito cuidado, né? Não, e a gente sempre brinca, né? Médico não é Deus. Ele não consegue fazer as coisas sozinho. Ele vai ter que ter enfermagem, vai ter que ter equipe multiprofissional. Não dá para desenvolver um trabalho decente só com o médico. Você põe o médico lá e... E aí? Só? E o resto? Não tem, tem que ter gente. Doutor Luciano, estamos no minuto final, acredita? Como foi rápido? Muito rápido. Dá uma olhada aí, ó. Aliás, hoje o papo foi muito legal. O Samuel reclamou, o pessoal do transporte reclamou. E o Luciano também está achando que já foi muito rápido aqui. Minuto final. Luciano, obrigado por você ter vindo. Eu vou trazer o Luciano aqui, doutor Luciano, outras vezes aqui. Vamos discutir algumas questões aqui sobre medicina. E ele ainda não me convenceu nessa questão de que filho de pobre pode ser médico. Da próxima vez eu vou perguntar mais forte essa questão. Porque o garoto que sai do ensino médio, de uma escola do estado de São Paulo, e o garoto que sai do Mater Amables ou do Pater não, nossa, quanta diferença. Não, eu estudei, Samuel, eu estudei no colégio estadual, presidente Roosevelt. Eu fiz todo o meu colegial lá, colégio estadual. Não era colégio pago, não. Mas faz muito tempo. Eu não sou tão velho assim. Luciano, obrigado pela presença. Obrigado, Samuel, pela oportunidade de vir aqui e pelo menos tentar colocar, tentar elucidar um pouquinho essa ideia, essas propostas, o que o médico hoje defende. Tá ok? Então, muito obrigado pela oportunidade. Vai ter outras vezes, com certeza. Obrigado, doutor Luciano. Obrigado você pela audiência. A próxima semana estaremos de volta aqui, sempre com uns assuntos muito interessantes. Obrigado pela audiência. Até lá. O Pato em Debate Peno, ouvindo e falando sobre tudo o que acontece em nossa cidade. A apresentação, Maurício Siqueira e Júlio César. O Pato em Debate, na TV Cantareira, de segunda a sexta, às oito da manhã.